O que acontece para observadores nessas condições, onde o Sol nasce e se põe todos os dias do ano? Esse vídeo aqui ilustra para a gente o que acontece. Então eu vou falar para vocês o que vai acontecer e depois eu dou play e a gente vê o que acontece. Esse vídeo é dividido em duas partes. Na primeira parte é mostrado o horizonte leste e o Sol mudando de posição do nascer dele ao longo do ano. Então vai começar ali em meados de março, o Sol vai então com o passar do tempo se movimentar para o norte. Uma vez que ele começa em março ele vai se movimentar para o norte, ele vai parar, vai parar de se afastar do leste, depois vai começar a voltar para o leste e daí em diante ele vai para o sul e faz, e daí em diante ele vai ficar realizando esse movimento de vai e vem. É isso que o Sol faz ao longo do ano. E nós vamos ver as datas em que isso acontece. E aí a segunda parte do vídeo, a gente vai ver então o Sol se pondo no horizonte oeste e aí também indo para o norte, indo para o sul, fazendo esse movimento de vai e vem. Então vamos dar o play primeiro, depois eu explico um pouco mais em detalhes o que está acontecendo. Em meados de junho o Sol para e começa a voltar, em meados de setembro ele passa novamente pelo centro, pelo leste, em dezembro ele para de se afastar e volta para o leste. Então ele vai realizando esse movimento de vai e vem ao longo do ano, todos os anos, todos os dias ele vai realizando esse movimento. Então note que as datas em que isso acontece são sempre as mesmas. E se a gente olhar para o horizonte oeste, a mesma coisa lá. Ele vai se aproximando do norte na época de junho, ele volta a se aproximar ali do leste em setembro, ele volta a se aproximar do sul em dezembro e aí em meados de março ele volta a passar ali pelo ponto cardeal oeste. Então isso é o que qualquer observador que vê o Sol nascendo e se pondo todos os dias vai observar. O Sol muda de posição ao longo do ano, o ponto onde ele nasce, onde ele se põe vai mudando com o passar do tempo. Vale aqui destacar algumas informações. Então primeiro, os dias do ano em que o Sol nasce exatamente no ponto cardeal oeste e se põe exatamente no ponto cardeal oeste são os mesmos, são os dias que a gente chama de dias de equinócio. São os dias, como a gente viu aí na animação, dias 21 de março e dia 21, 22 de setembro. Os dias aí na verdade pode variar um pouquinho ao longo do tempo, então em torno ali do dia 20, 21, 22, às vezes até 19, mas enfim 23, é em torno desses dias, em torno ali de 20, 21, 22, tanto de março como de setembro, são os dias de equinócio. Equinócio.